Ah, vem com o Lagones, cara! Lagones, porra, cadê meu trono? Cadê meus emojis do Lagones aqui? Vem com o Wagner no farro! Ah, calma aí, deixa o meu bagulho. Procura o bombe! 1992 essa música, deve ser mesmo, velho! Pode mexer. É, rapaziada, tá pra proteger a área, velho. Esses caras colocaram embaixo, velho. Nossa, proteger a área, mano. Meu, a... Onde é esse aqui, velho? Nem no mapa, mano. Deve ser pro palco ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Mas eu não tenho isso aqui não, mano. Isso é bug do Game. Rapada, rapada. Ou isso aqui não, mexe também? Pô, eu dei o mapa aqui. Vi lá embaixo, lá no... Esse aqui não tem que botar também? Não sei não. Achei que tem que ir quebrar pra passar, né? Embaixo não, velho. Eu vou colocar sala de arte, sei lá. Oi? Ele desfez tudo que eu tinha feito. Já é, ora? A luz só faz merda, né, mano? Onde que é o... O bagulho? Não é bomba que eu não vi também. Também não é bomba, velho. Não é bomba, velho. É proteger a área. Valeu, velho. Foi mal aí, guys. Já estou de volta pra... Estava configurando ali pra melhorar lá vizinho. Vê aí se tá mais liso agora, guys. Tem umas paradas aqui... Pô, é a Dega. Tem como ser a Dega, proteger a área, velho? Puta pior que tem, velho. É a Dega? É a Dega? Estou vendo ninguém no mapa. Eu acho que pode ser a Dega sim, mano. É a Dega, é a Dega. É a Dega, caralho. Eu ainda falei. Não é lá embaixo, não. Eu sou bom golaão. Meu nome é Nesk. Tô assim, velho. Ah, mano. Melhor que eu... Pera aí. Só pra botar mais Excario pretinho na parede. O cara aqui é o meu Drone, velho. Pra esquerda aqui não tem nada, né? Pra direita também. Pode descer aí, de boa. Agora tem uma foto. Peguei o Smoke. Pode vim, Silence. Vem. Tem um cara aqui. Na sua direita. Vem pra direita. Não, vai pra esquerda. Segura, segura. Parei. Ninguém na sua reta. Pode ir. Tá fechada a porta. Tem Frost. Peril... Novo. Ah, o Silence não tá atrás da estátua. Meu Deus do céu. Ah, Frost não. Ai. 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 Inimigos eliminados. Mita, um aliado bem conseguido. Vai. 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 Aquela piladinha, filho. É, eu conheço. Teve uma mudança dos X-Kairos, guys. Vou mostrar pra vocês. Agora os X-Kairos, eles estão... Eles estão... Mais alinhados. Mais alinhados. Eles não saem disso. Mesmo que você parada tirava, eles saiam meio torto. Agora não, eles saem todos certinho. Depósito do azar, tá lá embaixo. Nossa, cada um botou uma parada diferente aí. Já mandei você tomar no cu hoje. Nossa senhora. Vai tomar no cu, trouxa. Você já jogou já também. Ah, beleza. Já jogou sete vezes. Deixa eu jogar com a Muse aí, né? Deixa eu jogar com a Muse aí. Com a Muse aí. Na moral, velho. Cara chato. Ué? Não. Balu, deixa eu jogar aí, na moral. Caralho. Pode pegar. Caralho, Balu. Porra, na moral. Pega aí, porra. Meu Deus, mano. Eu tava clicando, velho. Olha a live. Sério? Juro pra você. Mas precisamos proteger o container biológico. Caralho, Balu. Na moral, velho. Ó, mais uma. Mais uma. Vou pedir pro cara da Twitch te mandar tomar no cu, velho. Ai, cara. Uma boa rota. Pô, Balu, caralho. Na arte de fazer merda, o cara tem diploma, tem tudo, velho. Eu nunca vi, velho. Na moral, mano. Saúde, muito obrigado, gente. Nossa, foi feio, velho. Foi feio, velho. Que dor, velho. Que dor. Que neveinha brava, hein, mano? Foi daquelas, velho. Foi daquelas, tá ligado? Bugou, gente. Eu não sou orelhudo, o bagulho bugou, o que eu posso fazer. O que eu tô fazendo aqui nesse jogo? Que começa a festa. Que começa a festa. Olha onde eu tô aqui, ó. Tô escondido aqui, ó. Ó. Que me acha? Tô botando o carregador novo. O cara me lançou uma... Fala pro Nesk fazer live. Esse cara sabe o que tá fazendo. Opa! As botanas de jacal, velho. Pararam aqui, ó. Pararam aqui no meio. É tarde de você, irmão. Tronando aí, velho. O cara tá em cima. Ah, meu Deus. O cara tá aqui em cima, ô paulo. Cadê tu, velho? Onde? Vou passar aqui. Olha ali na cauda vermelha, velho. Ah, meu Deus, mano. Olha isso, cara. Eu tô achando que os caras vão abrir aqui. Eu pensei que ele baixa esse som, mano. Mas não. Que da Master? Não veio muito de baixo, velho. Tão brandando aí, Zicão. Mano, eu juro. Meu som veio de baixo, velho. Nessa parte tem menos, Zic. Que maravilha. Tá pescar um, moço. Ele era invadido. Doce, velho. Tô, velho. Não, boa. É, um querido. Só falou que não chegou ainda não. É, acho que o minuto dá uma reiniciada nesse PC, mano. Tem alguma coisa errada aí. Tá lá travando ainda? Tá, tá dando uma jogadinha. Nossa. Ah, tô meio da outra porta, Zig. A porta da escada ali, tá ligado? Tô ligado. A escadinha que dá pra cozinha? Isso aí, hein? O cara já tá dentro aqui, velho. Olha a costa, Zig. Vai ser fofoca aqui, Zig. O cara aqui, as portas. O cara me deu uma bala, filho. Na outra porta. O cara é incrível, velho. Olha a posição do Silvio, velho. Meu Deus. Nossa, pra tu, não tem a perna, velho. Tá vendo? Meu Deus, Ana. Olha o posicionamento do cara. Meu amigo. Como que é a Xabril virando em você ainda, velho? Sei lá, cara. Os caras que abrem aqui, não dá nem... Ele deu um tiro na porta, não. Ele deu um tiro na porta. Rata-zana da... Da barriga branca. Rata-zana. Joga de Lion. Vou jogar. Traz boneca, né? Boa, Frost. Dá uma risada, safado. Rata-zana. Pô, você admirou demais essa emoção. Mano, eu também não entendi... Também não entendi essas mudanças aí, não, velho. Falaram... Pô, não mudaram nada. Nem o Glass, nem a porra do Glass, mano. Entendi. Não, a Doca mudou já, eu acho. Você precisa achar o container biológico. Mid-Season, é Mid-Season. Por que os caras não explicam isso lá no MT? É. Aí vem uns bater. Só pra raipar os otários mesmo. JP Galhardo, obrigado pelo Subscriber. Seja bem-vindo, querido. Olha, eu vou acabar essa parte do lado do MAD ali. Opa, boa, lembra aí, mano. É sério que não tem top player, então... A eficiência está embora, velho. Tá embaixo de novo, clã? Aham. Tá jogando container, porque a gente é um bando de imbecil. Não sei por que tá jogando container, achou? O meu nem tá... Tem um pouquinho do power ali. 10 segundos pra inserção. Ô Cyrus, vem de novo aqui comigo, aqui. Vamos trabalhar juntos. Ô tu vai. O Glass, o Glass tá normal, velho. Não foi mudado não, rapaziada. Foi. Oi, Zigão. Onde é o bom, velho? É porque eu trocou os arquivos do game. Por isso veio enorme. Pô, tô vendo, mano. O Line tá o antigo, tá tudo antigo, tá tudo uma merda. Você me chamou, Zig? Falei pra você fazer a mesma coisa, mas eu tava de fuse. Não, mas vamo lá. Ó, como é que tá alinhadinho. Tá vendo como é que tá? Ó, tá alinhadinho aqui, ó. De vez em quando uma ia pra cima, outra pra baixo. Agora tá mais... Tá mais alinhado. Peraí. Vamos fazer um fuse não, né? Ih, já meti. Ai, mete. Dona pra mim, Zigão. Mano... Tem cara no nosso apão ali, tá ligado? Tem um C4 na subida aí. Nossa pão aqui, velho. Da cozinha, dessa linha da cozinha. Eu vou pegar aqui também, porém. Ah, sei. Vai lá, Rafael. Tá na escada. Tá na escada. Peguei. O cara tá no mesmo lugar do... Botado. Vou bangar, vou... Boa. Nossa, quase deitei, caí em alguém. É por fuse, mano. Tá tudo... Farsado. Tem cap, gangás. Cuidado. Vai, 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 escada, 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 vinico. Agora vai, né? Meu Deus. Meu Deus. Tá de sério? Ai, Hermes, o céu é um inútil. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Ah, é o nome da cozinha do Cyrus, velho. É o IA, o... Pô, Hermes, todo mundo... O que 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 foi que aconteceu? Ali chama a Cyrus, velho. Eu nem matei ninguém, velho. Eu não matei ninguém, velho. Eu não matei ninguém, velho. Eu não matei ninguém, velho. Puta que pariu. Você matou e eu matei você, pô. É a de Leonardo? Matei o Diego, Diego, velho. Certo! A bala entrou. É, matei os dois, velho. É, matei os dois, velho. E aí, caralho. Que dó, que o cara não dá cara ali, velho. Switch mais, switch mais, switch mais, switch mais. É, realmente, switch mais, se bom. Ele tá desde a raiz, velho. Porra, Nascão. Deixa eu jogar o Azinho aí, velho. Por isso que você tinha jogado na roda passada. Caralho, vocês jogam todos os rounds. Pega essa porra, velho. Mano, eu não tô disputando. Primeiro que não dá. Segundo que eu não tô nem tentando, velho. Porra, cara. Porra, caralho, velho. Teste TK no Hermes aí, velho. Teste TK no Hermes aí, velho. Não, ou seja, meus pecados vão continuar. El Cachador del Drone. Ó, o Drone choca aqui, Zig. Tá aqui no corredor na esquerda. O Drone não gostava muito, mas era pequeno, velho. Aí o Leandro morreu. Cadê, cadê, cadê? Ele quebrou a câmera aqui, velho. El Cachador. 10 segundos. 5 segundos e confusão. El Cachador, ele é minha. Ó, mas tá dando choque lá. Quebrado. Tô dando choque lá, imbecil do palco, jogando T4M. 3. Porra, não achei nada, velho. Vai, filhão! Graças a Deus. Ah, tomei no fólio. Tem um recói. O que tá aí, mano? Vou te matar, Paulo. Uh! Ok. Tava lá na varandela areia, tem um no tetro. 3 de vida este E onde este esta? 30 de vida, abaixo da sacada do Master Nossa, Cesar é melhor de Fabiano, vamos lá Paulo, pula ai, mata o cara debaixo Já matou Já matou este Esse é um agente inimigo aqui, irmão. Tá ali, esse cara. Vocês são chatos pra caralho. Todos os inimigos foram eliminados. Não consegui. É, aí tomou no cu. Segura aí que eu vou reiniciar aqui. Não, não, vou segurar não. Não é vocês que queriam fazer o bagulho rápido? Já deu o TK. É, tem trem daqui a pouco, velho. Não, é sério, tá bagando a hora. Iniciou o PC aí. Iniciou o PC rapidinho aqui. O escudo também não mudou, guys. A moça deu nada. Não mudou nada. Que eles falaram.